Salve, salve galera da Brazumk! Hoje é dia de Upgrade Menline, nós vamos fazer dose dupla de Candide. Vamos fazer essas duas miniaturas bem legais aqui, que meu amigo Vazilax me presenteou. A gente vai fazer melhorias nelas, Upgrade Menline é pra isso. E depois, quem sabe, será que elas correm bem na Serra? Vamos de repente fazer um teste, se correr vai ter corrida de Candide na Serra da Brazumk. De repente Candide vs Hot Wheels, Candide vs Matchbox. Vamos ver o que pode acontecer nesse duelo também na Serra, se elas descerem bem, né galera? Então, vamos lá assistir Upgrade Menline. Muito obrigado aí a todos. Deixe seu like, seu comentário pra fortalecer o nosso canal. Valeu, falou, bora lá assistir. Upgrade em Menline. Suas miniaturas nunca mais serão as mesmas. Faça também um Upgrade na sua coleção. Show de bola, então galera. Aqui estamos com todos os materiais que a gente utiliza para fazer esses Upgrade nessas miniaturas. Estamos aqui com a tintazinha da Acrilex, estamos aqui com a caneta cromada, estamos aqui também com nossos palitinhos. Vou mostrando tudo devagarzinho aqui pra vocês. E é isso aí, vamos fazer hoje duas Candide. Assim, a qualidade da Candide, vou dar aqui um pouco do meu feedback, do que eu achei, né? Eu achei as miniaturas um pouco... É... vou abrir elas aqui e vou comentando. Eu achei elas um pouco, né? Falta de detalhe. Essa caminhonete lá é bem bonitinha, mas ela vem com bastante defeito aqui na parte traseira também. É assim, elas ficam um pouco pra trás na linha do Hot Wheels, né? Agora, se for pra, de repente, pro filhão brincar, né? Botar de repente... Apesar que colocar na pista, de repente, nem serve tanto, porque a roda não gira tão bem assim, né? Eu ainda não testei na Serra da Brazunka, mas vou testar. Mas pelo feedback, assim, eu acho que essa caminhonete é a única que desce bem, né? Não sei porquê. Ela parece até mesmo, muito mesmo com Hot Wheels. Mas vamos começar o upgrade e depois, quem sabe, eu gravo um vídeo falando um pouco mais sobre o Scandide. Começando aqui, escurecendo a parte da grade dela na frente, pra dar um detalhe bonito, né? Vamos agora aqui pegar também. Eu já fiz o logo da Chevrolet na frente desse carrão. Bonito. Obrigado, telefone, por ter focado. Quando ele quer focar, ele foca e fica muito bonito a nossa filmagem. Graças a Deus, é com um telefonezinho que veio pra somar muito nas nossas custom e tudo no nosso canal, né? Fazer uma imagem bem melhor. E já vamos aqui pra parte traseira. Rápido, rápido, rápido. Fazendo aqui, né? Se por enquanto eu não mexi nada da outra, já vou adiantar a caminhonete, que é a que mais precisa de detalhes, né? É a que mais tem coisas para ser feita. Então, aqui a gente vai ficar com a agulhinha, fazendo, né? Simbolizando, fazendo uma seta, né? A lanterna traseira. Depois eu vou vir com a tinta vermelha por dentro. Agora vamos com a tinta vermelha. Acrescentando também devagarzinho. Ajeitando, depois deixando na forma retangular. Show de bola. E vamos pra outra miniatura também. Fazer agora também somente a parte traseira. Olhando, né? Uma miniatura que não tem muita coisa pra ser feita. Também existe Hot Wheels desse estilo. Vamos, então, aqui acrescentar uma lanterninha traseira. E finalizamos. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver como ficou esse Scandidi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.